Fala pessoal, tudo bem? Passando aqui pra contar uma novidade Quero falar com vocês sobre a primeira escola de inglês Voltada ao futebol no Brasil, é isso mesmo Totalmente, 100% voltada ao futebol É a escola de inglês TUF Olha só, tenho gostado demais da metodologia Tem me ajudado muito no meu dia a dia com os dirigentes Tem uma série de eventos, tem a TUFcast Tem o ebook, tudo voltado ao futebol Olha só, vale muito a pena Você que sonha em trabalhar fora do país Sabe a necessidade de ter um segundo idioma Então vem com a gente, vem pra escola de inglês TUF Tô te aguardando ali pra gente participar de uma sala de aula juntos Um forte abraço